Abertura O que é isso? Nós quando sentamos entre nós, musulmanos, para discutirmos nossos assuntos, se não falamos o problema de Lua, estamos a falar problema de masjid, não sei o que... Estimados irmãos, eu concordo, o Nabi Al-Sulatua wassalam disse Man bana lillahi masjidan, bana allahu lahu baytam fil jannah aquele que erguer uma mesquita em nome de Allah, Allah erguerá um palácio para ele no Jannet pronto, todos os muçulmãos foram só para construir mesquitas, mesquitas mesquitas, não houve mais nada eu pergunto, estimados irmãos, o próprio Nabi que proferiu este hadith quantas mesquitas construiu? nunca ninguém pensou uma só, aquela de Madinah será que ele não queria palácios no Jannet? será que este hadith, o Nabi disse só para mesquita? não podemos pensar em outra coisa, não, e levamos o espírito do hadith, não o texto do hadith, o espírito do hadith então vamos criar alternativas para nós mesmos portanto, é por essa razão que estava a dizer que, com certeza, muitos irmãos, há muitos irmãos envolvidos nestas questões, é a altura de começarem também já a trazer essas suas soluções, portanto, eu dizia que não só para perguntas, como também para comentários há um aspecto muito importante que o islam coloca em tudo isto a regra do jogo deve ser conhecida logo no início quer dizer a pessoa não pode ser surpreendida no decorrer da atividade então, se eu começo com uma taxa e no meio do caminho sou surpreendido porque houve uma variação da taxa, o islam diz que não por essa razão quando olhamos para aquilo que são as opiniões da maioria dos animos, quando falam destas questões vão mais para coisas fixas é por isso que isto tudo tem que ser definido logo no início e a pessoa anda de forma tranquila agora, quando sabe que no caminho pode encontrar oscilações aí já começa o problema Neste caso que o nosso irmão está a colocar que não se pode vender o que não se tem ele tem um amigo tem um produto mas ele tem um comprador o produto não é dele ele é um intermediário na verdade o vendedor é ele o senhor é apenas um intermediário então, aí podemos aplicar o segundo tipo de murabaha que é onde entra onde entra o intermediário conforme explicamos agora, o que não se pode fazer é alguém mesmo eu, aquilo que acontece com os vendedores ambulantes você quando chega quer comprar um produto ele sempre diz que tem mesmo sabendo que está a mentir então, dá-lhe o dinheiro vou trazer já ele não vai trazer já ele vai comprar mas isto há riscos porque ele pode chegar lá e não encontrar o tal produto pode chegar lá e encontrar um produto que não tenha as características que você quer então, para evitar isto por isso o islam diz olha, tens que vender aquilo que tu tens ou pelo menos que tens certeza que podes ter e que conheces perfeitamente então, o intermediário tem que ter esta sensibilidade Allahu'ala deixe-me só corrigir dois aspectos o primeiro aspecto que quando eu falei de riba que é haram não há divergência entre os alunos quanto a sua proibição estão todos unânimes só divergiram-se num ponto sendo haram há uma exceção que nos leva a usar ou não uns disseram que não não pode não há exceção outros disseram que não quando há necessidade pode-se usar o segundo aspecto que eu queria corrigir foi quando o nosso irmão disse que por exemplo as modalidades que apresentamos aqui não se enquadram na nossa realidade e eu diria como como é que não se enquadram já alguma vez tentamos e vimos que não se enquadram não enquadram-se perfeitamente nós é que temos que trabalhar porque mesmo nesta altura há certas zonas onde isto enquadra-se nós é que temos que criar essas alternativas porque veja só que há muita coisa que mudou tudo que é feito pelo homem o próprio homem pode mudar nós estamos a dizer criar espaço por exemplo quando vamos a alguns países o que eles fizeram eles negociaram com esses bancos e abriram essas alternativas essas janelas porque querem clientes a questão aqui é da nossa organização porque hoje vamos supor que até os nossos bancos queiram abrir uma janela uma janela por exemplo colocar lá serviços do 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 banco islâmico eu pergunto quantos muçulmanos vão lá usar esses serviços então nós é que temos que estar organizados e decidirmos nós queremos isto e queremos isto isto é a mesma coisa a questão do hijab a questão do hijab houve aqui muito barulho as nossas meninas estão a ser proibidas de entrar na escola com lenço mas nós perguntávamos quantas muçulmanas usam o hijab ao nível do território nacional usam só no mês de ramadano acabou o ramadano tiram por isso mesmo até o governo pensava que aquilo só usa-se no ramadano quem passou essa imagem fomos nós agora hoje você vai lá fazer barulho com eles não, nós queremos uma lei que permite o uso do lenço é muito bom nós gostaríamos que isso existisse pois eles vão te perguntar estatisticamente quantas muçulmanas usam o hijab para justificar essa lei vai encontrar uma e outra até mesmo em casa nem usam no casamento não usam então nós é que temos que estar organizados portanto essas modalidades murabaha assalam é possível mesmo dentro do nosso contexto podemos encontrar espaço para isso mas agora eu queria só voltar para a questão do meu irmão aqui quando colocou a questão do intermediário o irmão acaba de me alertar por uma coisa muito importante o tipo de intermediário que nós temos ele vende às vezes ele próprio marca o preço sem o consentimento do dono do produto isto não é legal comissão não é legal porque o dono do produto ele que diz sim senhor eu concordo vai lá aplicar esse preço sim agora não é ele sozinho inventar essa coisa de casas às vezes o dono ainda quer facilitar ao cliente queres queres arrendar a minha casa pode vir assim então eu só vou te cobrar apenas um mês ou dois meses mas o intermediário diz que não não aceita tem que ser três meses porque um mês é para mim não estraga o negócio dele já agora esta coisa de três meses adiantados para uma renda não sei se é por lei ou se pagam alguma taxa eles também os intermediários é muita coisa que passa no informal que se formos a ver a luz do sharia só estamos a cometer falhas atrás de falhas portanto o intermediário tem que ser isso ele não pode determinar as coisas como se fosse o dono do produto não pode o nabi sallallahu aleyhi wa sallam diz uma coisa muito importante em poucas palavras disse nenhum de vós deve ser ima então os sohabas perguntaram quem é ima e a rasulallah diz eu estou com as pessoas estou com a maioria se eles praticaram o bem eu também vou praticar o bem se eles praticaram o mal eu também vou praticar o mal vocês devem ser firmes nos vossos princípios se as pessoas fizerem o bem pratiquem o bem não porque as pessoas praticam porque é um bem se praticarem o mal afastem-se do mal que as pessoas praticam agora se o estado rouba você não vai roubar porque o estado rouba eu também vou roubar não não pode não o que é que eles acordaram um dia para ti um dia para mim não determinaram a quantidade de água portanto Othman ibn Afan é impensável que ele pudesse fazer algum negócio sujo ou que o nabi deixasse ele fazer uma coisa dessas quer dizer se os outros seguirem é muito bom primeiro são apanhar aquilo que é do islam da'wa é isso é fazer com que os outros assumam a nossa causa então é nesse sentido que o islam é facilidade para todos não só para os muçulmanos agora a questão da abertura dessas janelas quer dizer é uma negociação apenas que nós muçulmanos olha nós nos sentimos confortáveis com esta modalidade e o banco naturalmente não vai rejeitar porque ele quer clientes e maior parte dos seus clientes aqui neste país são muçulmanos então porque que nós não podemos negociar nesse sentido então é possível é possível Wallahu ta'ala a'alam jazakum allahu khairan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhum a'alam 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 a'alam